O livro de Obadias gira em torno de duas nações. Edom, também chamada de Isaú, já que seu povo descendia de Isaú, irmão de Jacó, e Judá, também chamada de Jacó. O livro aborda uma situação entre duas nações que vivem uma experiência comum, os ataques e a invasão da Babilônia. A história nos diz que Jerusalém caiu primeiro, e anos mais tarde, o mesmo aconteceu com Edom. Nesse contexto, basta imaginar duas nações irmãs que partilham um infortúnio comum. Porém, o livro denuncia que Edom zombou e até se aproveitou do infortúnio de Judá. No breve período em que apenas Judá caiu em desgraça, Edom não agiu fraternalmente. Deus afirma por meio do profeta, você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Versos 12 e 13 Isso é compreensível. Não é bom rir ou zombar da desgraça alheia. Ao mesmo tempo, também não é uma atitude sábia, porque a desgraça do meu irmão hoje pode ser a minha, amanhã. O mesmo aconteceu com Edom. Eles riram e até dificultaram a fuga de parte de Judá durante a invasão babilônica. Mas eles também foram invadidos. Deus lhes disse, Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Verso 15 O correto seria ser solidário com Judá, pois compartilhavam experiências como nações vizinhas. A invasão babilônica forçou Edom a reconhecer essa experiência compartilhada. A dor tende a fazer isso. Diante da dor ou da angústia, vemos com mais clareza o quanto somos parecidos. A calamidade não discrimina. O que também não discrimina é o desejo de Deus de restaurar. O Senhor elaborou um plano para salvar seu povo e todos de qualquer nação, se estivessem dispostos a receber sua salvação, seriam beneficiados. Lemos no verso 17 Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó tomarão posse dessa herança. Verso 17 Os demais versículos descrevem quantas regiões ao sul de Judá poderiam participar da restauração de Deus. E Edom estava entre elas. Nosso planeta parece grande, mas as dificuldades e desafios que enfrentamos lembram-nos o quão pequeno ele é. A mesma coisa acontece em nosso país, cidade, bairro e até em nossa família. Momentos difíceis devem nos unir. Assim como os infortúnios nos unem, podemos permanecer unidos na experiência de sermos restaurados por Deus. Sejamos sempre solidários, pois é uma virtude que está em plena harmonia com o coração de Deus. Obadias tem somente um capítulo, mas você viu como ele é importante. Continuemos ouvindo diariamente a voz de Deus, diretamente bebendo da fonte da sua palavra. Que Deus abençoe você e a sua família.